Música 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 Laitão Minhação Bora Bora para cerca Apoia Marcinho avança Apoia Bola Marcinho Apoia Bola 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 Apoia Bola 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 Trahko Bola Bola Boa Avança 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 Bora, vai ficar de espalda Passou Avança 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 Tchau, tchau, tchau Falou, a voz Falou, a voz direita Falou, a voz direita Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.